A cada dia que passa, os corintianos ficam em pânico, entram em parafuso, os caras estão pirando, irmão, estão enlouquecendo, esses caras estão com cada ideia maluca. Eu vou trazer para vocês aqui o corte do Neto e o corte também lado humano dos corintianos da Energia 97 novamente e que loucura, os corintianos estão realmente entrando numa pilha desgraçada e o que esses caras querem que o Corinthians faça contra o Flamengo é coisa de maluca e eu vou trazer esses cortes aqui para vocês no vídeo de agora. Então já fica aqui comigo do início ao fim porque tem notícias do nosso Flamengo e Corinthians, mas sobre outro assunto sem ser a partida do dia 20, vou trazer também isso aqui para vocês. Mas antes pessoal, bem rápido, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, cara, a gente sabe que o Corinthians é um time falido, é um time caloteiro, é um time que não tem dinheiro, essa é a realidade do Corinthians, cara. E se você é corintiano, que está aqui me assistindo, não fique com raiva, porque é a verdade, e eu sei que a verdade dói, né? A verdade, infelizmente, para muitos dói, não aguentam aceitar, ouvir a verdade. Eles querem ouvir aquilo que lhe convém, mas quando é a verdade mesmo, dói. E a verdade sobre o Corinthians é essa, cara. O Corinthians é um clube quebrado, sem dinheiro. Os caras estão economizando no almoço para jantar. E olha só, as últimas notícias que saíram é que o Corinthians, depois desse embrólio maluco que está acontecendo com o Hugo Neneca, e, inclusive, ainda não pagaram o Mateuzinho, cara, simplesmente a cara de pau da diretoria do Corinthians é tão grande que agora os caras estão interessados em dois jogadores do Flamengo, mais dois jogadores do Flamengo. Eles querem mais dois jogadores do Flamengo, que são eles, Alan, Alan e também o Davi Luiz. Olha que maluquice. Por mim, Alan e o Davi Luiz, o Flamengo pode vender. Pode vender, tranquilo. Pode negociar com outro clube, mas não com o Corinthians. Eu não acredito que a diretoria do Flamengo vai cair, mais uma vez, no canto da sereia. Porque o que esses caras do Corinthians fazem é o canto da sereia que os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz, Landim, Bruno Espindol, estão caindo. Estão enfeitiçados porque não dá para o Flamengo negociar com o time quebrado. Não dá para o Flamengo negociar com o time falido. Não dá para negociar com quem não tem dinheiro, cara. Vamos tomar calote. Então, as notícias que estão saindo agora é que o Corinthians está de olho, está interessado em Davi Luiz e Alan. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Ainda não pagaram o Mateuzinho. Não pagaram o Mateuzinho. Estão devendo Deus e o mundo. E sobre a questão do Hugo Souza, olha só as novidades sobre o Hugo Souza. Eu até falei sobre isso no meu... Não sei se eu falei aqui para vocês já em algum vídeo anterior a esse, ou foi no meu Instagram. Mas se eu não falei, eu falo novamente para eu poder entrar nessa notícia aqui. O Corinthians, além de pagar uma mixaria, dinheiro de café pelo Hugo Souza, para ter o Hugo Souza, que é de 800 mil euros, os caras não querem pagar a vista, querem pagar a prestação, querem pagar parcelado. pensam que o Flamengo é casa de Bahia, pô. O Flamengo não é casa de Bahia. O Flamengo não é loja para parcelar as coisas. E o Corinthians quer parcelar 800 mil euros. 200, 200, 200, 200. Olha que maluquice. Paga a primeira parcela em janeiro de 2025, a segunda em junho de 2025, a terceira em janeiro de 2026 e a última em junho de 2026. É lógico que o Flamengo não iria aceitar uma loucura dessa. Ah, até os coritianos, eu vi uns coritianos bravos. Não, é que está no contrato que pode parcelar, não está nada. O Flamengo não aceitou isso. E a notícia aqui que sai, segundo o jornalista Vene Casagrande, é que o Flamengo recusou a garantia apresentada pelo Corinthians pela compra parcelada do Hugo Souza por 800 mil euros. Cerca ali de um pouco mais de quase 5 milhões de reais. Agora o Clube Paulista tem duas opções. Pagar à vista ou apresentar uma nova garantia para o Flamengo avaliar. Então eles apresentaram uma garantia e essa garantia o Flamengo não aceitou. O Flamengo recusou. Porque é uma garantia que não dá garantia, pô. Que garantia o Corinthians tem que... que vai pagar? Qual é a garantia que eles vão dar garantindo que vão pagar? Não vão pagar, velho. Talvez eles paguem uma parcela e pode esquecer a restante. Pode esquecer. Então tem que pagar à vista. Porra, o Flamengo já está dando, de graça, bem dizer, o Hugo Neneta, o Hugo Neneta, o Hugo Souza, por uma mixaria. E ainda querem parcelar, pô. Ainda querem parcelar. É a mesma coisa que eu comprar um produto de 10 reais e querer parcelar esse produto de 10 reais em 10 vezes. Porra! Então o Flamengo está mais que certo. Está na hora da diretoria do Flamengo abrir os olhos para esse pessoal do Corinthians. Estão querendo ferrar a gente a todo custo e essa diretoria só quer ajudar os caras, pô. Enquanto fica negociando com o Corinthians, os caras lá, os corintianos, querem ferrar com a gente, pô. Querem ferrar com o Flamengo. Que porra é essa? Que porra é essa? Se os caras estão dando tapa de lá, a gente tem que dar tapa também daqui. Se é que me entendem. Porra! Está de sacanagem, rapaz. Está de sacanagem. E olha só o que os corintianos estão propondo para o Corinthians fazer, né? Nem os corintianos, cara. Os são paulinos, os palmeirenses lá da Rádio NG 97, e os corintianos também. Olha o que eles estão querendo que o Corinthians faça para tentar, tentar eliminar o Flamengo, eliminar o Flamengo no jogo do dia 20. Sem ser nesse domingo, no próximo. Vamos acompanhar. Créditos e imagens de direitos autorais de Scott é lá da Rádio Energia 97. Árbitro fora de forma. Antes, quando o jogo estava parado, ele fazia uma série de cinco, supino, sabe? Agora não, agora ele parou. Agora ele está desencanado. Mas só rapidinho para finalizar, contra o Flamengo, com o jogo, sinceramente falando agora, no campo, no futebol. É que assim, o jogador de futebol, ele está meio avesso a tudo o que acontece. Ele não está nem aí. Está brigando lá fora. Alienado. Alienado. Não deveria. O cara do Corinthians não foi lá. O cara do Corinthians não foi passar férias lá com os caras? Não foi morar de barco? Se você ganhar 300 mil, você acha que vai se preocupar se você vai jogar num dia X ou Y? Eles não estão preocupados com o futuro do clube. Eles estão lá jogando, estão prestando o serviço deles, ok. Mas eu acho que nesse caso específico contra o Flamengo, deveria haver uma motivação maior por parte do Augusto Melo, da direção do clube, e chegar para os caras, trocar uma ideia e falar, meu, é o seguinte, isso aqui vale muito para nós, cara. Isso aqui é nós contra o sistema. É nós contra o sistema. Vocês têm que estar dentro de campo, não adianta entregar. Na base do ódio, né? É para entregar o que vocês puderem entregar e mais. É o jogo da vida. A moralização para tudo. Tem que ter um trabalho, mano, psicológico na cabeça dos jogadores. Aí eu sou o jogador. Para chegar e falar, meu, vocês têm que entrar lá e tem que fazer acontecer. Aí na tabela, quanto custa o jogo da vida? Quanto é o bicho do jogo da vida? Mas tudo bem, que seja. Tem que ter mais um negocinho ali. Tem que ter mais um turno. Ah, mas deve ter. Até porque é uma competição que paga muito bem. Quanto que é essa passagem? Quanto vale essa passagem? Quantos por cento do São Paulo pagou na final? Com dinheiro. Com dinheiro na final, o Palmeiras também deu. Eu acho isso. Da Libertadores, deu uma parte para os jogadores. O jogador tem que compreender. Se não me engano, é 40 ou 50%. E digo mais. Ganhar 300 mil por mês é pouco, hein? E digo mais. Domênico, você que é um representante, assim, há uma voz importante. Você deveria estar do lado do Corinthians nessa. Você deveria chegar e torcer para o Corinthians contra o Flamengo. A moralização do futebol. Você é um cara que representa. Você é um cara que tem voz ativa. Uma coisa, uma coisa, uma coisa. Você agora pode demonstrar o que você representa. Você tem que ser a favor da moralização. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa. Concorda, mano? Domênico não é uma voz importante nessa luta? O vice-champião... Mas eu já acabei de falar que eu estou indignado. Corinthians. Mas tem que ficar mais indignado. Tem que torcer para o Corinthians. Não, eu estou indignado. O mundo não vai Corinthians aí. Mas, Domênico... O vice-champião da Copa do Brasil para 31 milhões, hein? O vice. Mas, ô Danilão, tem uma frase do Jacques Prevér que diz o seguinte. Ah, pronto. Quem? Já inventou. Jacques Prevér. Quem? Já inventou. Jacques Prevér. Essa frase diz o seguinte, Domênico Gato. É preciso tentar ser feliz mesmo que seja só para dar o exemplo. Nesse caso, transmita talvez a felicidade, você muda a felicidade para justo. Você tem que ser justo mesmo que seja só para dar o exemplo, mesmo que você não consiga nada. Mesmo que a justiça comum não te dê grande causa e que o campeonato ainda continue vigente e o Corinthians seja obrigado a entrar em campo. Mas, cara, na moral, o Corinthians é obrigado a reagir contra essa indecência cometida por o CBF e o STJD, cara. É um absurdo, né, velho? É um absurdo. Os caras que estão tentando fazer de tudo, irmão. Estão tentando fazer de tudo. Mas de tudo. Não, tem que dar um bicho aqui. Vamos oferecer uma grana para os jogadores para incentivar, para, sabe, para motivacionar esses caras. Fazer igual como o Matheusinho fez. Negócio de motivação lá na rede social dele. Esqueceu de apagar que foi o chat GPT que deu a deixa lá. Fez o negócio. Ele só fez repostar e deixou lá o negócio. Essa motivação. Essa motivação. Que motivação? Cara, querem que o Corinthians dê dinheiro para os jogadores? O bicho. Mas que dinheiro? Que dinheiro que o Corinthians vai oferecer para os jogadores? Um bicho para tentar vencer o Flamengo e eliminar para dar aquela animada. Que dinheiro? Dá onde esse dinheiro? Não consegue nem pagar direito os salários dos jogadores. Quem paga o salário do Depay não é nem um Corinthians. É a Bete lá que está enrascada que a CBF deu uma ajudinha. Falam tanto da CBF, mãe do Flamengo, mãe não sei do que. Mas agora tiveram a ajudinha da CBF. Estão caladinhos, não falam nada. E sobre essa situação da CBF? Porque eles tomaram uma peia, né? Eles tomaram uma peia. O Corinthians tomou uma peia 9 a 0 na votação do julgamento que o Corinthians e o Vasco entraram ali para tentar não acontecer o jogo no dia 20. E olha só o que o Neto falou sobre esta situação. Vamos acompanhar. Parabéns à CBF, hein? Que legal, né? Que legal. Em relação ao jogo do Fluminense em São Paulo, está tudo certo, não aconteceu nada. Beleza, está tudo certo. Aí, em relação à mudança das datas que o Vasco e o Corinthians entrou, nossa, está tudo certo, que beleza. Os advogados, todo mundo. Aí eles colocam o daronco. O daronco, é o daronco que vai apitar. Vai parar o jogo, vai deixar o jogo amarrado. Você vai ver o que vai acontecer. É brincadeira. Mas o Corinthians é muito maior que vocês todos juntos. O Corinthians é muito maior. É bem capaz do Corinthians ganhar, classificar, ganhar a Copa do Brasil, mesmo vocês não querendo. Mesmo vocês não querendo ganhar a Copa do Brasil e ainda não cair para a segunda divisão, que não vai cair. Não vai cair. e vai ganhar a Copa do Brasil só por causa de vocês. Chupa. Está de sacanagem, Neto, né? Nós vamos eliminar o Flamengo. O Corinthians ainda vai ser campeão da Copa do Brasil, que é contra isso, contra aquilo. Os pessoal que são contra o Corinthians. Pô, Neto. Pô, Neto. Para de chorar, irmão. Para de chorar que está feio. Está feio para vocês. Está muito feio. Entrem dentro de campo, joguem futebol, enfrentem o Flamengo, pô. Parem com essa choradeira. É muito chororô, cara. É muito chororô. O Neto vem com uma dessa, a CBF é uma palhaçada, é isso, e chora daqui, chora dali. Pô, joga futebol, dia 20. Dia 20, domingo. Entra em campo. Se aqui na casa de vocês, na casa de vocês, vamos ver o que vocês vão fazer. Vocês não estão aí falando aos quatro cantos, né, que o Corinthians vai eliminar o Flamengo. Não estão com a soberba garantindo isso, não. O Corinthians, o Flamengo aqui, teve até um aí que falou que o Flamengo vai ter se arrependido de ter nascido. Olha só o absurdo. Olha só o absurdo. Enfim, já falei demais. Então, comentem aí, deixem as opiniões de vocês aí embaixo para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flar. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações. tchau, 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 tchau. E aí